Fala pessoal, aqui é o Gabriel Arthur, grande amigo de vocês E hoje estamos retornando àquela série, daquele jogo que vocês gostam bastante Que se chama Linda Brown É isso mesmo pessoal Mas dessa vez pessoal, eu vou começar do episódio 9 Por que eu não vou começar do episódio 8? Quando eu fui jogar o episódio 8 pra ver como é que era antes de gravar Eu tava, na verdade eu tava gravando ontem né Aí quando eu fui gravar o episódio, aí quando tava naquela cena da Linda Brown conversando com o Dráuccio Depois daquela farra que teve lá, que até o Dráuccio mentiu Que ia ter repórteres lá e que a Linda ia ser entrevistada sobre aquele evento Aí, de repente, falou aquele mesmo erro O que se perdemos a conversão do nosso servidor Que é você ser bandido do jogo por causa que esse jogo que eu tô jogando Ele é hackeado Você pode jogar todos os episódios de todas as temporadas, entendeu? Mas, enfim pessoal Outra coisa Quando eu terminar a temporada 6 de Linda Brown Eu vou começar um novo jogo que é do Linda Brown também Mas que era pra ser no Linda Brown Da temporada 3 até a temporada 15, eu acho, ou 16 Que se chama Um Verão na Toscana, beleza? Que é quando a Linda Brown mostra algumas fotos de quando ela morava na Itália, né? Dos seus amores na Itália O Lorenzo, aquele outro lá Enfim, se gostarem desse vídeo, já sabem o que fazer, tá? Vamos começar o episódio 9 Agora, nessa última atualização do mod Não aparece mais Nas outras temporadas não aparece mais o nome dos episódios Só aparece episódio 1, episódio 2 Mas não aparece o nome dos episódios, entendeu? Mas, enfim, vamos começar Vamos fazer o vídeo do mesmo jeito Desistir jamais Volto já Vamos lá, pessoal Vamos começar o episódio 9 Que, se eu não me engano, o nome do episódio se chama Márcia Que foi quem cuidou de Rodrigo Depois que ele sofreu aquele atentado da Daniela Que tem a cara da Beyoncé E esse beijo Foi... Aí, quando teve esse beijo da Nicole Black e do Bruno A Linda ficou com muito ciúme Vocês vão ver o rodapé do episódio Não gostou? Um beijo é sempre bom Só fiquei surpreso Não precisa fazer uma análise profunda Foi um impulso Olha só a cara da Brown Isso aí é cara de que tem ciúme Você é um gato Sabe disso, não é? Sim, claro que você sabe Você beija todos os homens bonitos que encontra por aí Só aqueles que tem algo especial E o que eu tenho de especial? Poder Gosto dessa sua sinceridade fatal Poder de sedução Quando o assunto é sedução Já não tem mais pra onde correr Senhor Você está bem? Olá É, vó Escudo Desculpa aí, viu pessoal Tá perguntando o negócio do escudo O que faz aqui? Pensei que tinha o quarto pra mim por um momento Você não tinha que ensaiar? Lembrando pra quem ainda não conhece os personagens O nome dele é Drauzio Tá? Você não tinha que ensaiar? Não O palco está ocupado por Nicole e Bruno Sim, Nicole teve um ensaio antes de você Você é a próxima Vai Preciso de um soninho de beleza Safado Eles estavam se beijando E você está brava Eu não estou brava Ok, vou jogar seu jogo Que pouco é essa cara então? Só fiquei um pouco surpresa Oxe O Bruno quando sofreu o beijo Ele ficou surpreso também Você parece mais do que surpresa Parece se importar e muito Não me importa Só me incomoda que nos façam perder tempo de trabalho Diga a verdade Você está com ciúmes? Não é claro que não Porque ciúmes não é coisa boa Claro que não Assim Ciúmes é uma coisa boa sim Mas quando você usa ele da forma exagerada Aí já não é tão bom assim, né? O que eu vi não me afetou em nada Bruno e Nicole estão juntos E daí? Fico feliz por eles Se você está dizendo Não me olhe assim Bruno é página virada Não posso controlar o que ele faz Nem me interessa isso Depois ela chorou pelo que pareciam horas Estou preocupado com ela Você faz de forte, mas é muito frágil É assim que eu lembro dela Você estava mesmo afim dela? Você conhece ela bem E como estava? E como estava? E como estava? Você está com alguém agora? Estou solteiro Já faz um tempo Estou solteiríssimo Parece ideal para o momento Que linda está passando Linda Ah não E aí A pessoa é essa? Estou assumindo que é viagem Foi tão difícil Mas finalmente saí E agora estou mais feliz do que nunca Ah Ah Pelos pensamentos desse mundo Desculpa Não posso falar agora Estou no meio de algo incrível Ah Rony É você Rony É Ráustio Sim Sou eu Cheguei lá Alexandre Eu tenho que pedir alguém para a cara do céu Meu Deus do céu Posso falar Mas não Estou Estou Trabalhando Trabalhando Com essa música tão alta Estou trabalhando No festival de música Bobinho Lembra? Está bem Não precisa me responder assim Podemos conversar em outro momento Sim Isso Estão me chamando Tenho que Ligar um alto-falante Eu ligo mais tarde Tchau Onde a gente estava A gente estava falando sobre sair do armário Mas pelo visto você precisa ligar um alto-falante Sim 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 Exatamente Tenho que Tchau Ricardo Acho que você deveria sair de cena entre essa música e a próxima Minha ideia não era essa Eu prefiro ficar no palco Ok E o que vem antes da música da Fênix Acho que uma pausa antes do acústico aumentaria o impacto Vou pensar Temos que definir isso agora Falta pouco tempo E não é bom informar os técnicos na última hora Te digo assim que eu decidi Ok E esse mau humor Se você ainda está mal por causa do camarim Eu entendo Mas você precisa superar isso Nicole tem mais experiência Você mesmo admitiu Ninguém gosta de ser o segundo linda Mas E o que você sabe sobre estar em segundo lugar Não quero brigar Aqui é lugar de trabalhar Toma essa Toma essa Ciumenta Ciumentadinha Quer trabalhar? Muito bem Vamos trabalhar Bem Próxima música Luz e luar Vamos pensar na iluminação Quero uma grande lua atrás de mim Isso não estava no acordo Você me perguntou o que eu quero Eu perguntei no Rio e você não soube responder Uma ideia como essa deveria ter sido dada meses antes Mas você nunca sabe o que que é Eu não sou a única que não sabe o que que é A Nicole faz pedidos absurdos e consegue Por que eu não posso? Agora é impossível Você deveria saber Não sei linda Não sei linda Não queria admitir Mas Está se comportando de modo pouco profissional ultimamente Nem jogar na cara dele Tem algo que você quer me dizer? Estou surpreso com a sua memória ruim A festa foi ontem Sim E o que tem a festa? Você dançava comigo E logo depois com o ruivinho Você parece que nunca sabe o que que é E por isso que E por que isso te interessa? Viu você beijando Nicole? Viu? Estavam se beijando bem aqui Você ainda se atreve a me chamar de pouco profissional Estou detectando ciúmes? Não Quer saber? Sim Mas só porque foi com a Nicole Ela se declara minha inimiga e você sai com ela? Vai se achar a dona de tudo agora Vida Eu nunca te esqueci E Nicole não significa nada Toma essa Nicole play Com a cara dela Pensei que você não quis resse nada comigo Mas seu ciúme é Uma agradável surpresa O que você acha? Vamos tentar de novo? Desculpa o sol pessoal É porque eu estou gripado Entendeu? É por isso que eu fui com a sua no meu nariz O antídoto que te dei logo Parar é feito Você vai ficar bem Tá aí o Rodrigo repousando Agora vamos ver Eita que o barraco se arruma agora Tenho me comportado como criança Porque é normal ter ciúmes Quando a gente se importa com alguém Mas quando é exagerado Não tem mais pontuação não Bruno Muito obrigado por suas palavras Mas Não posso te corresponder Não agora E não posso fazer isso com a Nicole Ela foi má comigo Mas Não é assim que eu retribui tudo o que ela fez por mim Minha sorte mudou quando ela começou a falar bem de mim na mídia Espero que você possa me perdoar Não entendo Para que você fica ciumenta Quem é você? Agora a Nicole vai falar toda a verdade Poder falar? Posso falar com você? Sim Na verdade Eu também pensei em falar com você Te devo desculpas Acho que não te tratei bem Afinal Eu estaria Eu não estaria aqui se não fosse por você Como o mundo dá voltas Acho que sei do que está falando Mas não deve agradecer a mim Deveria agradecer a Johanna Quer dizer A memória dela O que a Johanna tem a ver com isso? Foi ela quem me pediu para elogiar seu trabalho Que na realidade Me parece bastante medíocre Acho que foi ela que montou toda a estratégia Para te colocar no centro das atenções do público Acho que ela sabia que você não ia conseguir isso sozinha Diga o que quiser dela Mas era uma garota esperta Você quer dizer que Todos esses fãs eram trolls Eram trolls pagos Queridinha Você achou que seu sucesso era real? Você não é um artista de verdade Não passa de um produto Meu Deus do céu Que bullying é esse? E acabou o episódio pessoal Acabou o episódio e acabou o vídeo Mesmo eu estando gripado ou não Eu gravei o vídeo do mesmo jeito Por quê? Porque eu tive resiliência Mesmo estando gripado ou não Eu sempre consegui fazer as coisas Sempre que eu quis fazer Enfim pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que todos tenham gostado No próximo vídeo eu vou gravar o episódio 10 E é isso pessoal Se gostarem do vídeo Já sabem o que fazer Eu vou indo nessa Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!